Lua vai iluminar os pensamentos dela Falar pra ela que sem ela eu não vivo Viver sem ela é meu pior castigo Vai dizer que se ela for eu vou sentir saudades Dos velhos tempos que a felicidade Reinava em nossos pensamentos, Lua Lua vai dizer que a minha paz depende da vontade E da bondade vinda dessa moça Em perdoar meus sentimentos, Lua Ora vai dizer que ela sem mim não tem felicidade Que moça igual não há pela cidade Mande um recado à minha amada Lua Lua vai, Lua vai iluminar os pensamentos dela Falar pra ela que sem ela eu não vivo Viver sem ela é meu pior castigo Vai dizer que se ela for eu vou sentir saudades Nos velhos tempos que a felicidade Reinava em nossos pensamentos, Lua Lua vai dizer que a minha paz depende da vontade E da bondade vinda dessa moça Em perdoar meus sentimentos, Lua Ora vai dizer que ela sem mim não tem felicidade Que moça igual não há pela cidade Mande um recado à minha amada Lua Lua vai, Lua vai iluminar os pensamentos dela Falar pra ela que sem ela eu não vivo Viver sem ela é meu pior castigo Vai dizer que se ela for eu vou sentir saudades Vai dizer que se ela for eu vou sentir saudades Dos velhos tempos que a felicidade Reinava em nossos pensamentos, Lua Lua vai, Lua vai iluminar os pensamentos dela Falar pra ela que sem ela eu não vivo Viver sem ela é meu pior castigo Vai dizer, vai dizer que se ela for eu vou sentir saudades Dos velhos tempos que a felicidade Reinava em nossos pensamentos, Lua